Música Fala galera, você está no Gameplay RJ aqui, fala com vocês, o Dave Jones, o meu produtor de hoje. Bom rapaziada, o criador de Resident Evil, na verdade realizador de muitas outras coisas, o Shinji Mikami, falou que o objetivo dele agora é se distanciar de jogos de sobrevivência e de terror. Ele, depois que saiu da Capcom e tal, ele foi para Bethesda, fez a Tango e saiu recentemente da Tango, que fez o Evil Evil, fez agora o Ghostwire e tal, e ele saiu da Tango recentemente. E aí ele dá umas declarações aqui, olha só. Questionado sobre o motivo da saída dele da Tango, ele afirmou que seu maior desejo era criar um ambiente onde jovens criadores pudessem ter uma experiência produzindo jogos mais curtos. Conhecido principalmente por seu trabalho na Capcom com o primeiro Resident Evil, o remake GameCube 2022, Resident Evil 4, ele declarou que isso foi um dos motivos a deixar a Tango Gameworks, pois queria se afastar da associação do gênero terror de sobrevivência. Ele também falou que recentemente instruiu a função no estúdio antes de anunciar seu desligamento na empresa. Eu era o CEO apenas seis meses, acho que muita gente tinha a impressão de que eu era o representante, mas era muito próximo de um funcionário comum. Até o momento ele ainda não divulgou em quais projetos está trabalhando. Olha, são interessantes essas declarações dele. Uma de sair do gênero que tornou ele tão popular, mas a gente entende o cara há tantos anos fazendo a mesma coisa e querer mudar. Mas a gente vê também que dentro da indústria dos games é difícil isso acontecer. É difícil estúdios mudarem drasticamente. Existem alguns que fazem, mas é raro, né? É raro que os estúdios desenvolvedores estão acostumados a fazer aquilo e sabem fazer aquilo bem para mudar. É um negócio complicado, é um negócio difícil. E é isso que ele quer fazer agora. E essa questão dele falar dos jogos mais curtos é muito interessante. Porque dentro de uma grande empresa, como é o caso da Microsoft, você sendo um grande desenvolvedor com um nome desse, você não vai ter tanta oportunidade de fazer jogos pequenos. É por causa da questão da expectativa de lucro e tal. Você se tornando independente, ou pelo menos mais independente, você tem a chance de fazer o jogo que você quer fazer. E essa que é a questão, como eu já falei muitas vezes. Eu acho que um jogo tem que ser o reflexo do que os seus desenvolvedores querem. E se ele quer fazer esse tipo de jogo e onde ele está não lhe permite fazer, por diversos motivos que sejam, ele está indo no caminho dele para tentar fazer o que ele realmente quer. Então, vamos ver o que vai ser o próximo passo de Shinji Mikami no mundo dos videogames, que provavelmente vai passar longe de terror. E ainda, nisso, mas nem tanto, Resident Evil 9 pode ter sido adiado. Tá certo? Olha aqui. Segundo o insider Desnitch, que é um cara que tem bastante informação realmente, há rumores rolando nos últimos meses de que o Resident Evil 9 foi adiado por razões que não foram especificadas e pode não ter mais lançamento previsto para 2025. Embora pareça preocupante ainda, segundo a fonte, tudo indica que outro jogo da franquia pode ser anunciado e lançado antes de Resident Evil 9. Ou seja, dado o sucesso do remake do 4, não seria surpreso se a Capcom decidisse produzir um remake de Code Verônica ou até mesmo Resident Evil 5. Então, esses são os rumores por enquanto. A Capcom já viu, galera. E assim, você aí fique tranquilo. Se você quer ver mais remakes do Resident Evil, você vai ter. Assim, é certeza, é quase totalmente certeza isso. Porque o sucesso que os remakes fizeram, o 2, o 3 e o 4, tá? Apesar do 3 ter sido duvidoso, a qualidade, mais foi sucesso. E o 4 foi o maior sucesso que teve, foi o melhor também. Então, é óbvio que eles vão fazer mais. O negócio é que o Resident Evil 5 e o 6, extremamente criticados, né? Então tem que ver o que eles vão fazer para mexer nisso aí. O Code Verônica é um clássico das antigas que a galera pede muito de volta também. Então, é possível que tenha. Até é possível os caras fazerem o Resident Evil 1 de novo no molde desses atuais, né? É o que seria bom também. Mas parece que o Resident Evil 9 tá um pouco distante. Eu nem sei se eu anseio muito pelo Resident Evil 9, mas eu tô curioso, curioso, pra saber o que eles vão fazer com o Resident Evil 9. Essa que é a questão. Se eles vão manter aí a saga Winter, se eles vão fazer outra parada, não sei, não sei. Mas, vamos ver. E galera, olha que doideira. O eFootball, tá ligado? O PES de graça, né? Que mudou, não é mais PES e tal. Atingiu 750 milhões de downloads. É muita coisa, irmão. É muita coisa, olha aqui. A economia anunciou que o eFootball foi baixado 750 milhões de vezes. Nunca é demais recordar que esse é um jogo de graça, obviamente. E acabou por substituir o PES. Isso inclui o regresso de três cartões épicos do Messi, cada um comemorando um desempenho big time da Argentina ao longo dos anos. Uma comemoração aí, tá? E compartilhou várias coisas novas e tal. Então, galera, olha só. Por mais... E assim, hoje em dia, eu não jogo jogo de futebol. Nenhum. Nem o FIFA, nem o PES. Eu joguei muito FIFA e PES. Na verdade, eu joguei mais o PES do que o FIFA, inclusive, tá? É lá há muito tempo atrás. E as mudanças e ter virado de graça, mudar de nome, não agradou muita gente. Só que eles alcançaram o público aí. Porque você vai falar, ah, mas é de graça. Galera, quantos jogos de graça alcançam a marca de 750 milhões de downloads? Não são muitos. É um número assustador. E deve estar agradando uma parte do público. Principalmente quem não tem a grana pra ficar botando aí zilhões do FIFA todo ano. E só quer jogar uma bolinha ali, né? Apesar de, obviamente, de graça você ser limitado e tal. Eu quero saber de vocês aí. Tem gente aí jogando e-futebol. Quer saber o que vocês estão achando. Você consegue jogar de graça mesmo, sem gastar nada? E conseguir jogar de boca com os amigos, sei lá? Comenta aqui. Porque isso é um número muito absurdo. E se não fosse... Se a galera não estivesse curtindo, não teria essa quantidade de downloads. Mesmo sendo de graça. Então, comentem aí o que vocês estão achando aí do e-futebol. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Clica no gostei e comenta. Até a próxima. Com mais um jogo. Com mais um vídeo. Valeu!